E agora nós vamos para a nossa caixinha Kit Kat, tá bom pessoal? É um modelinho simples de ser confeccionado, vou abrir o molde aqui pra vocês verem. Eu consigo fazer duas caixinhas dessa por folha, então essas duas aqui eu imprimi numa folha 4, né? Se eu posiciono uma assim de ponta cabeça e a outra na posição correta, elas cabem certinho na folha 4. Então dá pra você fazer duas unidades por folha e depois se você quiser detalhes em alto relevo, você pode imprimir uma folha separada pra fazer esses detalhes aqui. Mas usando uma folha 4 você já tem seu modelo, tá? E o que eu preciso fazer é colar essa aba, vamos colar ela aqui, ó, essa abinha branquinha. Nessa região, deixa colar certinho, já vou colar as duas, tá? Aqui a abinha também. Colo aqui bonitinho. Deixa secar bem seco essa região da lateral pra ele colar bem. Depois eu vou pra essas abas aqui. Então a parte de cima é o nome escrito da maneira correta, né? Onde tem a meia lua. Então aqui embaixo eu posso colar, deixa aberto só o outro lado. Aqui eu vou passar uma colinha. Nessa aba também. Encaixo aqui dentro, nessa região pra colar. Vamos usar a régua aqui pra fixar melhor. E tá pronta a minha caixinha coladinha. Eu vou fazer a mesma coisa nessa outra caixinha. Onde eu tenho... Essas abinhas também. Eu vou colo da mesma maneira a parte da caixinha azul. Usar a régua aqui pra ajudar a apoiar aqui na parte interna e colar direito. Coladinha essa caixinha também. Aqui a parte de trás, que eu tô usando pro verso. E aqui a parte da frente, assim, né? Então quando for puxar, tá escrita a feliz dia dos professores. E aqui eu tenho uma frase. Essa frase também, pessoal, eu posso colocar ela em alto relevo. Vou deixar eu pegar aqui uma parte. Essa parte do alto relevo é opcional. Você pode ou não fazer, né? Se quiser fazer impressão simples, fica jóia também. Eu acho que agrega valor você colocar detalhes assim, né? Mas tudo é negociável com o seu cliente. Aí eu vou colocar aqui, ó. Ensinar a frase, né? Ensinar a plantar sementes da mudança. Aqui também. E eu coloco esse detalhe na minha caixinha. Fica bem bonitinha. Posso colocar alguns pedacinhos aqui, alguns recortes da dupla face na parte de trás da corujinha pra deixar ela em alto relevo. E vocês podem usar duas partes impressas, assim, ou pra economizar a parte da tinta, vocês podem usar a camada de baixo branquinha também, né? Não precisa ser impressa, não. Uma forma de você economizar no momento da impressão também, tá? Aqui eu coloquei os detalhes e já fica pronta a minha caixinha e o fechamento é aqui, ó, na parte de cima. E ela ficará assim, né? Na parte de trás eu tenho a meia lua e na frente aqui o detalhe da corujinha. E nessa caixinha eu posso colocar um kitkat. Vai servir certinho, kitkat aqui na parte interna. Só você fechar aqui, ó, já fica lá na caixinha bonitinho, encaixadinho. Ou nessa caixinha você pode colocar seis unidades de bis, tá? Então você pode encaixar um kitkat ou seis unidades, ó. Aqui um, dois, três, aí quatro, cinco e seis. Seis unidades de bis pra você utilizar ou um kitkat. E fica assim bonitinha a nossa caixinha acabada, tá bom? E fica assim bonitinho.